Meu nome é Natália Bastos, eu sou nascida em Valência, mas criada toda a minha vida em Barcelona. Meus pais são brasileiros e eu sempre senti um profundo amor pelo Brasil. Eu acho que Caxias é uma cidade com alma, que tem alma culinária, tem alma religiosa, histórica, natureza, flora, fauna, tem tanto para viver aqui e para experimentar, que você fica, inclusive, com muito estímulo. Acho que Caxias, além, sempre te abre as portas e o recebimento que a gente recebeu aqui foi maravilhoso. Muito bem, muito obrigado, Natália Bastos, jornalista. Muito obrigado.